Fala rapaziada da Matilha, Monte de Soares, rapaziadinha dos dogs, Jorginho tá na área, simbora pra mais um vídeo, a Atila tá de bengala pra fora, a inseminação tá comendo solta, então metralha aí o like logo nessa bagaça, você que não tá inscrito no canal já se inscreva, embarque na espaçonave do Monte de Soares pelo mundo da sinofilia, é o canal mais erado do Brasil, rapaziada, eu peguei flagrante aqui, Atila com a pistola de fora, tá, a inseminaçãozinha tá rolando, tamo aqui no canil, videozinho de hoje, vou mostrar pra vocês, a galera aí, cachorrada latindo, a obra tá comendo, toma-lhe tijolo, toma-lhe cimento, segura, aqui é investimento, ó, portinho aqui, ficando pronta pra fazer o portão, dividindo duas bares, vamos fazer assim aqui também, vamos fazer assim ali embaixo também, vamos dividir, Sakura, pelo jeito não tá prenha, deixa eu ver o que tá acontecendo com você, Sakura, segunda cruza que não prenha, aqui é assim, vamos dividir, esses dois canil também, desiguais, ali de cima, rapaziada, vamos dividir tudo, ué, barulho de passarinha esse, dentro do canil, não, não, ali em cima, eles tão andando aí, olha o sol, Atenas, Zila, Zila, Salsichinha, Bela, Barbie, Anticliente, Cora, Chucky, Raica, Big, cachorrada toda, aposta, pessoal, Ué, Zê, você machucou? De remédio prato aí, por quê? Tiger, Tiger tá bonito, Empasa, tá lindo, rapaziada, que coisa linda, coisa linda, tá sufrer, sufrer com as crianças, coisa linda, 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 adotou o Trichoco, o Tripo X, tá lindo também, com o Peinhag, suflézona, gigante, galera preta aqui, F1 usada de peso, Big Buzila Junior, tá pessoal, então, vídeo hoje, sem mais, sem mais passeio pelo, pelo canil, sem mais tour pelo canil, vídeozinho de hoje, a gente vai, vai ver, rapaziada, o Choke Lidl, acho que de tanto cruzar, tá com a bengala enxada, que foi? Tá com a bengala enxada, e vamos dar uma examinada aí, pra, pra poder ver como é que tá, perigoso, perigoso, o Choke não pode perder, ferramenta de trabalho, né rapaziada, quer pegar ele ali, Natália, quer me ajudar? Vou botar o Choke na, na colheira, vou tentar botar ele aqui, pra gente, pra gente examinar o, o pinto dele, ver como é que tá, pega aí qualquer um aí, pega essas azucas da frente mesmo, o Choke Lidl, passa isso aí, ah, tem duas, é, só botar um pouquinho, né, se o Luizão pega, pega ali, o Choke, por favor, é, vamos examinar, vamos lá Luizão, vamos examinar, ver como é que tá, esse, mas tá melhor já, o Choke pessoal, começou a semana, meio cambaleando, é, segunda vez que acontece, isso com ele, né, ele já, já entrei umas cadenas aí, mas, segunda vez que ele, dá um machucado, no, no órgão genital, na bengala, e incha rapaziada, e incha, mas fica mesmo, parece que ele, dentro ele é liso, dentro ali, também, a gente pode ver, ver como é que tá, assim, nessa perda aí mesmo, ali, segunda vez assim, de, tinha até uma cadela, que, semana que ia cruzar nele, e a gente, não, tá, acabou indo no oro, né, 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 acabou indo no oro, quietinho, calma ele, calma ele, quieto, segura o braço dele pra cima, e o saco dele também, pra ela machucar, passar tipo um guento, no, no sado dele, mas, já melhorou, mas, choc, calma ele, calma, tá nervoso à toa, assim, numa, numa, numa etapa de inseminação, quando ele chegou, a gente fez umas cadelas, né, e, ele veio a, ele apresentou, na bengala, rapaz, agora já desinchou, mas fica inchada, mas grande mesmo, inchada, grande mesmo, é, muito inchada, e parece que ele dá bicho, né, né, Anil, não é, bicho, então, abriu tudo, a mosca posa, e, e, fica, e, fica muito inchado, aí a gente, toda vez a gente tinha dado só, tem que cuidar bem, Luizão, que essa ferramenta trabalha aí, é importante, filho, é valiosa, sozinha aí, é valiosa, aí, e a gente entrou já com antibiótico, com anti-inflamatório, mostramos para o veterinário, e ele mandou entrar, e já, já desinchou, mas segunda vez, rapazada, numa, num período de cruzamento, assim, longo, que ele apresenta, machucado, na cabeça mesmo, da bengala, assim, é por fora, na pele que reveste, né, Anil, por dentro não, né, na pele que reveste, e, e fica muito inchada, cara, essa, fica com aquelas bengalas, mesmo, daqueles que estão, como você diz, quando a cachumba desce, rendido, né, tão rendido, né, de tão inchado que fica, e segunda vez, a gente até, segurou ele, nas inseminações, teve o cadelo aí, que, que foi no Oreo, e, se até semana que vem, ele não melhorar, vai ter que ir em outra escadela, no big, e tal, oi, Henrique, chama ele aí, então, no presente, a gente vai deixar ele melhorar aí, direitinho, cem por cento, pra tá examinando melhor, tá, tá arregaçando, ver se tem alguma coisa por dentro, mas eu acredito que não tenha, porque, é tipo época, não sei, não sei se, você acha que é o que, eu achei que ele, que fica meio sujo, né, a mosca vem, posa e dá um bichinho, será que é quando, depois que a gente coleta, quando a bengala fica pra fora, não, não é na bengala, é na pele, é na pele, é pele pra fora, né, não tem nada a ver com a bengala, mas graças a Deus, rapaziada, já tá aí, recuperado, né, já tá recuperado, tenta mostrar aqui de novo, só pra ver ali, deixa eu ver, deita, 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 filha, mãe, deita, fica, mas isso daqui fica, desse tamanho assim mesmo, né, desse tamanho, vai não, vai não, ele não morde não, cara, volta, volta o galá, volta o galá, tá nervoso, né, a gente tá assim, nunca foi, fica, então rapaziada, já tá aí, já voltou ao normal, já voltou ao normal, mas tava muito chada, eu já teria feito o vídeo do Andy, pra mostrar, mas fica bem chada, vocês dois, e vamos tomar cuidado, Luzão, com essa bengala, que é valiosa, é, vamos lá, aqui já estamos cuidados, já, lavar direto, né, manter limpo, porque nunca vi disso, nunca tivemos isso, com outro padreador aqui, Big Cruza pra caramba, tal, só ele, assim que não vi, ele cruza umas cadelas, uma bateria assim, de inseminação em várias cadelas, segunda vez que acontece isso, cruzão direto, cruzão direto, não sei se, o modo de, de coletar é o mesmo, né, Newton? É, se não era pra dar em todos, as coberturas, não é, não tem, trazer, rapaziada, ele chegou a dar uma emagrecida, porque, é, ficou uns quatro dias, meio quieto, né, quieto no canil, tá sentindo muita dor, né, mas chega a dar uma, uma caída, mas, tamo aí, tá recuperado, tô mostrando pra vocês, tomar cuidado com o dog pra vocês, um videozinho pra alertar, toma cuidado, fica de olho na bengala, rapaziada, toma conta da bengala, porque, é muito importante, às vezes um vacilo, você pode até, tá acabando, a gente só faz, inseminação, até por causa disso, né, parece que o Samuca perdeu, um dog dele, não foi? o que ele falou, o Teodoro, ele perdeu, é, torção peniana, fratura peniana, fratura peniana lá, então, perigoso, e, vamos ficar de olho aí no Choke, nos próximos cruzamentos, se ele quando acabar, a gente vê se tá, pra não dar esse mole, rapaziada, cuidado aí, que, alguma falha, algum vacilozinho, pode ser, pode ser fatal, pode acabar, comprometendo, o órgão reprodutor do animal, tá bom? Mas tá recuperado já, esperar ele, recuperar 100%, e a partir do semana que vem, tá aberto de novo a cobertura, tamo junto, é nóis, e eu fui, valeu! Valeu! Can't stop, gotta eat, can't stop, gotta eat, can't stop, baby, no, yeah, baby, just about to jump off, for the bus, bring him a man.